Boa tarde pessoal, estamos trazendo para vocês o canal Carlos Virgílio Freitas Suárez Alt, esse é o canal falso. Esse daqui é o canal falso, porque esse é o canal falso, é por causa do nervoso, porque fica com muita raiva com o nervoso. Então esse é o Carlos Virgílio Freitas Suárez Alt, esse é canal falso, o canal Carlos Virgílio Alt, esse é o canal verdadeiro, mas o Carlos Virgílio Freitas Suárez Alt escolhe a gente, mas o, ó, destrói esse canal Carlos Virgílio Freitas Suárez Alt. E por quê? Porque fica canal falso, e fica muito nervoso, muita raiva, um choro, olha só, ó, olha esse vídeo, ó, esse olho horrível, ó. Bom dia, gente, gente, ô, ô, o Majorão lembrou morrer. Peraí, ó, ó, mas, peraí, 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 olha só, olha que bizarro este olho, olha que bizarro esse olho, esse ficou, ele fica chorando, chorando feio, ó, ó, ó. Ó, feio. Então, adeus, Majorão lembrou. Bom, gente, ó, ele botou nas mãos, você para de chorar, ó, ó. Então, adeus, Major Olimpio Ó, ó bizarro esse olho É feio Por que, pessoal? Ó Quase tá Ó, cabelo, ó, pera ainda Peraí, peraí, olha só Olha aqui o Carlos, olha aqui o Carlos Vigileiro Fred Soares Out, esse canal falso, olha aqui, ó Ó o cabelo arrepiado Do cara de chorão feio E fica a ver se der E parar de ser chorão feio Olha só Olha ficando Ó, ó, olha só Olha cara de feio, cara de raiva Olha só, vamos ver Peraí ainda Peraí ainda, pessoal, me desculpe Olha só Falou de palavrão Ele me deu Ele se chamou, disse De cima do 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 Imbissi Chamando 3 milhões Aí, ó Vamos Ele ficou de bizarro Ó Pronto Aí deu bizarro Bizarrão nele, ó Destrói esse canal Carlos Vigilio Freitas Soares Alt Eu sou o canal Carlos Vigilio Alt Eu sou o canal verdadeiro O Carlos Vigilio Freitas Soares Alt É canal falso Por causa que você me dá Muita raiva Muito nervoso Muitos palavrões Você não dê nada Você dá um dislike nele Você dá um dislike desse vídeo Eu vez no dia 21 de janeiro De 2021 Eu voltei a contar Você para de aplausar Você vai destruir esse canal Carlos Vigilio Freitas Soares Alt Olha só Olha o que está chamando ele Está vendo pessoal É muito feio Tá vendo pessoal Ele me deu pior Pior do Youtube de todos Ele não gosta dele Olha só o grito Bom de novo Pessoal Olha só Ele ouviu o grito Olha só Olha de novo Você você não vai perder Só que Viu De novo Você você não vai perder Só que Viu pessoal Ele ouviu o grito Ele ouviu o grito Desse que está chamando ele Vai destruir esse canal Bom pessoal Esse ele chamou Todos esses palavrões Nunca gostem Porque ele não gosta Do Dudu Moura Olha aí Olha só Porque vou dar Dá um dislike Do Carlos Vigilio Freitas Soares Out E denuncia esse usuário O Carlos Vigilio Out Digo Carlos Vigilio Freitas Soares Out Olha só Olha só Ele que está gravando Esse celular Olha só Olha Não jogue O celular Olha só Olha só Olha esse Esse vídeo Viu pessoal Olha só Olha o vídeo Inglês Que acontece Olha só Olha que está Voltando a conta Olha só Olha o que o Carlos Vigilio disse Por que Usei lençol na cabeça É porque Que cortou o cabelo Porque O cabelo Ficou muito curto Que ficou Cabelo ruim Porque Olha só Olha só Usando lençol Velocidade 0,25 Olha só Voltei e Voltei e Voltei a conta viu pessoal, esse rindo demais, olha só, olha só o vídeo de palavrão nisso, olha aqui, eu já dei o dislike nele, olha só, porque olha, olha, tá vendo, pausa aí, é feio, é feio chamar de palavra aí, seu Carlos Virgílio, seu Carlos Virgílio Soares Out, vou comentar, destrua esse canal agora, pessoal, pessoal, é sério, você tem que destruir essa conta agora, o Carlos Virgílio Freitas Soares Out, você ir denunciar, eu já bloqueei o usuário nele, eu não posso se inscrever no canal, destrua esse canal, o Carlos Virgílio Freitas Soares Out é canal falso, o Carlos Virgílio Freitas Soares Out é canal verdadeiro, muito obrigado pra vocês, tchau.